Búzio será a primeira cidade inteligente da América Latina, um projeto que está totalmente em linha com o que está sendo realizado no mundo. E a escolha da cidade foi baseada em fatores muito relevantes. É uma cidade turística com visibilidade internacional. Já conta com pontos automatizados de média tensão em sua rede elétrica. Possui um número de clientes significativo para a gestão ativa da demanda. Tem alto potencial para geração distribuída. E tem uma pequena extensão geográfica, o que facilita o uso de veículos elétricos. Mais de 10 mil clientes serão envolvidos no projeto. A rede, formada por quatro linhas de média tensão, 450 transformadores com 36 MVA de potência e 55 GW por ano de consumo, será completamente automatizada. A rede inteligente, ou Smart Grid, integra as tecnologias tradicionais com soluções inovadoras que melhoram a flexibilidade e a gestão da informação. Veja o que será implementado na cidade inteligente Búzios. Gerenciamento inteligente de energia. O medidor eletrônico mede os consumos com precisão e troca informações técnicas e comerciais. O cliente terá total interação com as informações detalhadas de seu consumo. E poderá programá-lo para os horários com tarifa mais conveniente. Assim, poderá economizar cerca de 30% na conta de energia. Prédios inteligentes. Construções com tecnologia avançada que é integrada ao sistema de telemedição e que permitirá acompanhar o consumo em tempo real. Será possível economizar passando a usar os eletrodomésticos fora das horas de pico e programando seu funcionamento para horários mais convenientes. Geração inteligente de energia. A distribuição de eletricidade sempre foi unidirecional, da central ao consumidor. Mas na cidade inteligente Búzios, o cliente será o protagonista e poderá produzir, consumir e reintroduzir energia no sistema de acordo com suas necessidades pessoais. Telecomunicações, controle e internet banda larga. Na cidade inteligente, a rede de comunicação estará preparada para funcionar bem, inclusive em situações críticas, com total segurança das informações transmitidas. Iluminação pública inteligente. Com a tecnologia ArcLED, Búzios terá 150 novas luminárias de LED, das quais 40 serão telecomandadas para garantir uma redução do consumo de energia e uma vida útil mais longa das instalações. Também haverá 15 luminárias com microgeração eólica. Veículos inteligentes. Os carros elétricos contribuem para diminuir a poluição, o efeito estufa e o aquecimento global, já que reduzem drasticamente as emissões produzidas por combustíveis fósseis. Além disso, a energia armazenada na bateria do carro poderá inclusive ser restituída à rede nos horários de pico, para diminuir a sobrecarga. Consumidor consciente e informado. O consumidor se tornará protagonista, poderá administrar seu consumo, reduzir seus gastos e ainda proteger o meio ambiente. Poderá escolher entre consumir ou vender a energia produzida, de acordo com suas necessidades. Os clientes de Búzios poderão pôr em prática modos estilos de consumo, além de experimentar em primeira pessoa os benefícios das tecnologias de vanguarda. O diferencial da Cidade Inteligente Búzios é a integração social. Através do programa Consciência Ampla, o envolvimento contínuo da comunidade favorecerá o consumo consciente e o uso eficiente da energia. Palestras, oficinas, cinema itinerante e cursos de capacitação atingirão cerca de 18 mil pessoas durante os três anos do projeto. O sucesso da Cidade Inteligente Búzios está na mudança de atitude de cada cidadão, que é o centro da atenção. A integração das pessoas com a tecnologia será o alicerce para a mudança na cidade. Toda a tecnologia foi pensada para reduzir ao mínimo o impacto ambiental e para manter a riqueza natural do balneário. No entanto, só a tecnologia não será suficiente para a preservação do meio ambiente. Tudo depende do modo como as pessoas vão utilizá-la no seu dia a dia. Estes são os benefícios para a cidade. Búzios se tornará Sustentável Na cidade, haverá uma redução significativa do impacto ambiental, devido à diminuição das emissões de gás carbônico e ao aumento das energias renováveis. E, sobretudo, o consumidor mais informado sobre a eficiência de seu consumo poderá transformar consideravelmente seus próprios hábitos. Racional O controle automático das linhas de transmissão e distribuição governará os fluxos de energia, melhorando a qualidade do serviço e evitando a necessidade de ampliar a capacidade da rede. Cidade Inteligente Búzios A primeira cidade inteligente da América Latina Tecnologia e sustentabilidade para construir a cidade do futuro O controle automático das linhas de transmissão e sustentabilidade para construir a cidade do serviço e evitando 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 a cidade do serviço Obrigado.